Vai trabalhar, Kuti! Viu-se? A nossa capa aqui, viu-se? Viu-se de turma? Não é a Kuti, é o trabalhador! É o trabalhador! Olá, pessoal! Organizando aqui, agradecendo a compreensão dos motoristas. Esse é o... O governo do Mercúrio está à frente, para cá. Nós vamos liberar para liberar o pessoal que está aqui na fumaça, devido ao movimento climático aqui. Oi?